A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Madrugada com o Salmo 17, não é isto? Pelas causas impossíveis para estarmos clamando a Deus. Deus é fiel, que Deus abra as comportas dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Traz para junto de você aí o seu propósito, meu irmão. Confia no Senhor. Espírito Santo, me traz aqui nesta madrugada, junto com você, nesse propósito, nessa madrugada, para te dar uma palavra dos céus. Porque o que o homem não pode fazer na tua vida, o que as pessoas que tinham condições de fazer algo por você não fizeram, Os céus vão fazer. Deus vai fazer. Então, levante a sua cabeça. Você não precisa da aprovação de ninguém para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. A aprovação que você precisa para este sobrenatural acontecer, essa aprovação vem de Deus. Vem dos céus e Ele já te deu. Eis que te dou, diz o Senhor, poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e o mal não te atingir. Então, Deus, Ele derrama do sobrenatural na sua vida. Podem o todos te rejeitar, te menosprezar, mas não é você quem vai sair perdedor nessa história, não. Não é você que vai perder, não. Não, não é você, não. Não importa quem te rejeita, não importa quem te afronta, quem se levanta, quem te calunia, não importa quem... Acontece o que... Olha, o inferno querendo ou não querendo, não importa. Você foi escolhido, você foi escolhida por Deus. Você está na mira de Deus para viver o sobrenatural. Nesta causa, impossível. Você lembra como Moisés foi rejeitado? Mas nada impediu que ele fosse o libertador de Israel. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, meu irmão. E nada vai impedir de ele, nosso Deus, cumprir o propósito dele na sua caminhada. O que Ele tem com você é coisa grande demais. Para outras pessoas ou coisas pequenas te pararem, te deterem. Deus vai te surpreender. Tenha certeza que quem te despreza hoje ainda vai querer te chamar de amigo e não vai poder. Porque agora, alegre o teu coração. Porque Deus te escolheu para viver o sobrenatural nessa causa impossível. E nada, nem ninguém vai interferir o agir de Deus. Então receba, fique na paz. Vem comigo em oração. Quero orar com você e por você. E juntos vamos clamar ao Senhor por esta causa impossível. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga-se comigo. Senhor, estou aqui mais uma vez para resolver a minha causa impossível. E eu creio que o Senhor já está trabalhando para me dar vitória. Amém, meu irmão. Fica firme, confia. Deus é fiel. Declara aí nos comentários. Eu estou na causa impossível. Estou no propósito da causa impossível. Deus vai me dar vitória. E vai. Porque Ele é fiel. Não tem quem pare você de vencer essa causa impossível. Eu vou vencer a minha causa impossível. Você vai? Então glorifica. Vem comigo, Salmo 17. Repete assim comigo. Ouve, Senhor, a justiça e atenda ao meu clamor. Senhor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Deus, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Provaste o meu coração. Deus, visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz-me maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detenho, derriba-o. Livra minha alma do ímpio pela tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo cuja porção está nesta vida e cujo ventre enche do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão o seu beijo às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Agora eu oro por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado é o Senhor para todos sempre e eternamente. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus majestoso, Deus grande, Deus fiel. Em tua presença, oh Pai, eu quero louvar nesta hora. Em tua presença, eu quero te engrandecer neste momento pelas tuas maravilhas, pelas tua grandeza, pelo teu poderio. Eu quero te agradecer pela tua força, eu quero te engrandecer pela tua graça, eu quero te engrandecer pela tua misericórdia. Neste momento, meu Pai, cobre as nossas vidas com o poder do teu sangue. Neste momento, cobre os nossos lares, cobre a nossa casa com o poder do teu sangue. Neste momento, cobre, Senhor, as nossas famílias. Meu Deus, meu Pai, nós oramos a ti, crendo. O Senhor, meu Deus, é aquele que não desprezará. O Senhor é aquele que não deixará. O nosso clamor, meu Pai, ficar, meu Pai, ao léu. Não deixará com que a nossa oração, oh Pai, com que a nossa busca seja desprezada. Mas o Senhor, meu Deus, atenderá o nosso clamor. O Senhor atenderá a nossa oração. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, meu Deus, deste irmão, desta irmã. Tem misericórdia deste querido, desta querida. Tem misericórdia deste servo, desta serva. Tem misericórdia deste vaso, que tem ele e ela nas tuas mãos. Tem misericórdia, meu Pai, deste obreiro. Tem misericórdia do novo convertido. Essa pessoa que está orando comigo. Essa pessoa que está clamando comigo. No propósito pela causa impossível. vem visitar neste momento dará manarrá sominará managá sobria. Que o Senhor venha visitar nesta madrugada, meu Pai. E cobri ele, cobri ela com o poder do teu sangue. Cobri com o poder, meu Deus, da tua misericórdia. A cobri, meu Deus, com a tua graça. Cobri, meu Deus, com o teu favor. Cobri, meu Deus, com a tua compaixão. E neste momento, visita esta família. Visita esta causa que para ele e para ela é impossível. Visita este lá, meu Deus. Visita esta casa. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua justiça. Senhor, manifesta o teu amor. Manifesta, meu Deus, o teu poder. Manifesta a tua graça. Manifesta a tua bondade nesta madrugada. Agora, meu Pai, eu te peço. Vai à casa desse varão, dessa varoa. Vai na casa dessa pessoa. Vai na casa do teu servo, da tua serva. E aquilo que está destruído, ó Pai ele, aquilo que está destruído ela. Que o Senhor desfaça. Que o Senhor quebre. Que o Senhor desligue. Que o Senhor desconecte. Que derá manará managa a sobra. O Senhor é justo. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso para entrar nessa causa impossível e resolver. O Senhor é Deus valente, mais do que os valentes. O Senhor é quem peleja. O Senhor é quem pleteia, meu Pai. E quem julga a nossa causa. Envia agora a provisão. Envia a proteção. Envia a cura divina. Envia o milagre. Envia a materialização deste milagre. Envia a restauração familiar. A restauração do casamento. A restituição financeira. A libertação desta família. Envia, meu Pai. A libertação. Dereme na raça hominácea. Dessa pessoa que está nas drogas. Que está no cigarro. Que está na cachaça. Que está nos pecados sexuais. Envia a cura divina para essa pessoa que está com dor. Com necrose. Com alergia. Com atrofia. Com abstinência. Com caroço na língua, meu Pai. Com dores no quadril. Com pessoas que não têm diagnóstico médico. Pessoas, meu Deus, que não sabem o que fazer. Que estão na UTI. Que estão na CTI. Que estão na emergência. Mas o Senhor pode entrar lá. Pessoas que estão com câncer. Com nódulo. Com cístico. Com caroço. Com mioma. Repreenda este mal. Meu Pai. Derei resto. Eu contrai minarama na gasôbria. Toca, meu Deus. Vai tocando nesta família. Vai tocando neste casamento. Vai tocando na vida espiritual desta pessoa. Vai tocando na vida financeira. Vai tocando na vida material. Vai abrindo as comportas dos céus. Derramando chuva de bênção. Vai tocando na vida espiritual. Na vida ministerial. Meu Deus, vai amarrando esse demônio. Vai amarrando esse mal. Vai destruindo tudo que está impedindo a vitória da causa impossível. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Se Satanás está usando, meu Pai, alguém aí dentro desta casa. Na casa desta irmã. Na casa deste irmão. Esse demônio que está usando alguém aí, meu Pai, dentro desta casa. Dentro deste lar. Para humilhar. Para abater, meu Deus. Às vezes é o marido que chega embriagado. Às vezes é o filho que chega drogado. Às vezes, meu Pai, é um vizinho, meu Pai, que chega endemoniado. Às vezes o diabo usa a boca de um, usa a boca de outro. Usa a boca da esposa. Às vezes usa a boca do marido, do pai, da mãe. Até aquele que a gente não espera. Mas de uma coisa nós sabemos. Que o Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro. Porque não foi o homem, meu Deus, quem nos chamou. Dará-la na raça hominaça. Tua palavra diz que quem nos chamou foi o Senhor. Quem nos chamou foi Deus. E o Senhor diz que o Senhor nos chamou. Para irmos e darmos frutos. Meu Pai, visita esta mulher. Visita esta pessoa. Visita este homem. Visita esta ovelha. Visita este... Ará-la na raça hominaça. Visita, meu Pai, este canal. Visita as ovelhas deste canal. Dere-re-stra-o-plá-se-u-mi-na-ra-ma-na-ga-so-bria. Ará-la na raça-u-mi-na-ra-ma-na-ga-so-bria. Vai tocando agora, meu Deus. Vai tocando nesta causa, meu Pai. Que para este homem. Que para esta mulher é impossível. Para esta ovelha é impossível. Toca nesta causa, meu Pai. Toca na causa desta família. Toca na causa deste homem. Toca na causa deste casal. Toca, meu Pai. Espírito Santo de Deus. Toca nesta família. Espírito da verdade. Toca nesta família. Espírito Consolador. Vai amarrando agora todo o Espírito das trevas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, essa irmã, esse irmão, meu Deus. Que já chegou aqui na live com dor de cabeça. Que já chegou nessa oração da madrugada, meu Pai. Que nem conseguiu dormir com dor de cabeça. Por essa pessoa que acordou com dor de coluna. Essa pessoa que acordou agora às três da madrugada para orar, Senhor. E está com dores, ó Pai, no corpo. Que está sentindo uma enfermidade. Sentindo o peso, ó Pai, de algum problema. De uma causa que para ela é impossível. A pessoa, meu Pai, que não acordou nada bem. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor é uma cura. O Senhor é o Jeová Rafa. O Deus que cura. O Deus que sara. O Senhor é o cura, meu Pai. E a cura está chegando. Meu Deus, a glória do Teu nome, meu Pai. Venha ser revelada. Venha ser manifestada. Venha pelejar, meu Deus, a causa desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus. Guerreia, meu Pai, por esta causa. Guerreia, meu Pai, por a causa desta mulher. Que para ela e para ela é impossível. Entra na batalha, meu Pai, desta causa. Entra. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus majestoso. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus de maravilha. Terrestre ou passo minar a managassobra. A rabadagar a managastrébia. A graça do Senhor neste momento. A bondade do Senhor neste momento. A misericórdia do Senhor. Ou seja, é estendida, meu Pai, a essa pessoa. E a cada um que está aqui, meu Pai, nesta oração. Meu Deus, que está aqui, meu Pai, neste momento. Pai, que esteja às três da madrugada. Mas também aqueles que vão ouvir, meu Pai, em outro horário. Receba a cura. Receba a resolução. Receba a vitória. Receba, Deus. Resolve as Tuas causas impossíveis. Senhor, dá o grande livramento, Senhor. Livra este homem. Livra esta mulher. Porque só o Senhor pode guardar ele, este irmão, essa irmã. Meu Deus, em meio a uma sociedade tão violenta. Somente o Senhor pode nos livrar, Pai. De acidentes, de tragédias. De balas perdidas, Pai. De calamidades. De más notícias. Somente o Senhor pode, emberrestre ou contaminar a managassobra. Entra com a grande providência. Somente o Senhor, meu Deus, que tem o Deus de compaixão. É o Senhor que pode livrar esta pessoa desta causa impossível. É o Senhor que pode livrar do poder de Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus, guerreia por esta varoa. Guerreia por este varão. Guerreia por este irmão. Guerreia por esta irmã. Guerreia por esta ovelha. Porque ela, meu Pai, e a Tua Palavra diz que é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Guerreia, meu Deus, por esta família. Porque eles são, meu Deus, escolhidos pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Temos tantas coisas, ó Pai, para fazer. Meu Deus, mas em nome de Jesus, nós te apresentamos as causas impossíveis. Vá ao encontro desta causa. Vá ao encontro desta luta. Vá ao encontro deste problema, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Como cidadãos que vivem aqui na terra, Pai. Nós te pedimos neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir aquilo que temos que cumprir. A obedecer a Tua Palavra. A viver na Tua Palavra. A se mover na Tua Palavra. Nos ajuda a realizar, meu Deus. Aquilo que nós temos que realizar. Tem misericórdia, Espírito Santo de verdade. Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia, Espírito de Deus. Tem misericórdia, Espírito de vida. Tem misericórdia, Consolador amado. Poderoso na batalha és Tu. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda nesta hora. Nos ajuda essa pessoa que está aí com o Seu propósito em mãos. Nos ajuda, Senhor. Vem socorrer, meu Pai. Tu és socorro bem presente. Na hora da angústia, dererastro contra emalara, managa sobra. Vem nos ajudar, Espírito de vida. Vem nos ajudar, Espírito da verdade. Vem nos ajudar, Espírito Santo de Deus. Repreende todo impedimento. Guarda as nossas famílias. Guarda os nossos familiares de perto e de longe. Guarda os nossos irmãos. Guarda cada ovelha e cada casa aqui representada. Guarda, meu Pai, esta pessoa. Guarda este casal. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Seja conosco, meu Pai. Nos abençoe com as mãos fortes. Nos abençoe com as Tuas ricas bênçãos dos céus. Abençoe a nossa família. Abra-se com a porta dos céus. Abençoe a Tua igreja. Meu Deus, a igreja que nós congregamos. Abençoe os nossos pastores e suas famílias. Abençoe os nossos líderes. Toma a nossa nação brasileira nas Tuas mãos. Toma a nação desta pessoa. Está, meu Pai, nas Tuas mãos. Que tudo concorra para o bem daqueles que Te amam. Abençoe, Pai, nos livra, meu Pai. Dá o grande livramento das balas perdidas. Dá os grandes livramentos, ó Pai. Abençoe a família, Pai, espiritual que o Senhor nos deu. Abençoe esta corrente de oração, Rosa Marques. Abençoe o Cicanal e as ovelhas que aqui congregam. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai ao encontro desta pessoa. Nasce na cidade, no bairro, no estado, na nação, no país onde ela está. No continente. Visita, meu Deus. Visita essa causa impossível. Meu Deus, não tem distância para Ti. Vá ao encontro deste homem. Vá ao encontro desta mulher. Estamos unidos em uma só fé. Em uma só oração, meu Pai. Abençoe a todos com a Tua bênção. Abençoe a todos com a Tua graça. Abençoe a todos com a Tua misericórdia. Abençoe a todos com a Tua glória. Nesta causa impossível, Pai. Eles são mais do que vencedores. Eu profetizo que eles são mais do que vencedores. Que a vitória do Teu povo, meu Pai, é para a glória do Teu nome, Jeová, Rafa. É para a glória do Teu nome, Jeová, Jireh. É para a glória do Teu nome, Jeová, Nissim. É para a glória do Teu nome, Jeová, Sabaô. É para a glória do Teu nome, Jeová, Xalô. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Vem nos abençoar. Colocamos nas Tuas mãos as causas impossíveis. Coloco, meu Pai, nas Tuas mãos as minhas causas e as causas dos meus irmãos, que são impossíveis para nós. Mas para Ti, nada é impossível. A Tua palavra diz que nada é impossível para Ti. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia dessa causa impossível. Vem operar nessa causa impossível. A Tua bênção coloca nas mãos desse homem. A Tuas bênção coloca na mão dessa mulher. A Tuas bênção coloca sobre as nossas cabeças. Repousa as Tuas bênção sobre nós, ó Pai. Dá o grande livramento a cada irmão nessa madrugada. Meu Deus, em nome de Jesus. A cada um que se acordou, meu Pai, não vai poder retornar para o sono, porque tem que ir trabalhar. Meu Deus, abençoe a cada um que vai para trabalhar. Cada um já está trabalhando. Senhor, coloca o anjo na frente deste homem. Coloca o anjo, meu Deus, à frente desta mulher. Coloca, meu Deus, o anjo à frente desta pessoa, à frente desta criança, à frente deste jovem, à frente deste adolescente. Livra, meu Pai, aleluia. Dá livramento no trabalho da perseguição, meu Deus, daquele colega de trabalho, meu Pai, que só quer ver o mal, que se levou da calunha e ficar arquitetando o mal para derrubar ele e derrubar ela. Livra, meu Deus, de eliminar a managa sobra essa pessoa de ser mandada embora. Dá o livramento dessa pessoa de perder o emprego. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda essa mulher, meu Pai, a resolver as questões, meu Pai, burocráticas, para restaurar o seu casamento, para restituir o seu lar, para restituir suas finanças, meu Deus, para abrir as portas de trabalho. Meu Deus, ajuda, meu Pai, a documentação, meu Pai, para essa mulher se casar, ela legalizar o seu casamento. Ajuda, Senhor, a sua família. Ajuda, meu Deus, esse lar. Ajuda essa criança a dar o grande livramento dos pedófilos. Visita os presídios e carcerados. Liberta, salve e converte a este homem, a essa mulher, que pede pelo filho, que pede pela filha, para ser liberto, salvo e convertido. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos na tua graça. Nós cremos na tua misericórdia. Nos toca, Senhor, com teu poder. Toca neste homem, toca nesta mulher. Renova cada um, meu Pai. Renova cada vida, cada casa, cada lar. Nos enche, meu Deus, para sermos cheios, oh Pai, do teu Espírito. Para sermos cheios do poder do sangue de Jesus. Para sermos, oh Pai, revestidos da armadura dos céus. Em nome de Jesus Cristo, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, nos enche com teu poder. Nos renova a nossa vida espiritual. Renova a nossa força. Renova, oh meu Deus, o nosso caminho. Renova a nossa vereda. Renova a tua nossa trajetória. Renova os nossos passos. Renova a nossa vida espiritual e ministerial. Nós queremos ser renovados. Renova cada ovelha deste canal. Renova, Pai. Nós queremos ser cheios. Enche, oh Pai, a nossa vida de poder. Enche com o poder do alto. Enche com o poder para envergonhar Satanás. Alcança, meu Pai, a cada ovelha deste canal. Que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Que venha tomar um direcionamento. Que venha se entregar nos teus caminhos. Que venha encontrar a libertação, salvação e teu encontro real e verdadeiro contigo. Meu Deus, em nome de Jesus. Alcança com salvação e libertação. Aleluia. Na vida dessa pessoa. Que este homem, esta mulher, colocou como causa impossível, meu Pai. Que o Senhor liberte, salve e converta o filho, a filho, o marido, a esposa, o ex-marido, a ex-esposa, o primo, o tio, o pai, o avô, o avô, o avô. Meu Deus, em nome de Jesus. poder, Pai, derrama para nos ajudar. Para ajudar a vencer o pecado. Que neste dia, meu Pai, toda inveja, toda maldição, toda macumba, toda bruxaria, todo sentimento de raiva, de ódio, de nervosismo, sentimento de ira, de cólera. Senhor, tudo aquilo que quer atrapalhar, meu Deus, de vencermos as nossas causas impossíveis. Que o Senhor seja amarrado agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós somos dependentes da Tua misericórdia. Nós somos dependentes da Tua graça. Nós somos dependentes do Teu favor. Então ajuda, meu Pai, a cada ovelha deste canal, que está no propósito e que elas não estão também. Ajuda esta família, meu Pai, que está orando agora, nesta madrugada. E os que vão orar, meu Pai, em outro horário, meu Pai, que o Senhor conheça o Senhor. Então vai ao encontro. Quantas das vezes essa pessoa tem derramado os lágrimas. Quantas das vezes essa pessoa tem chorado. Quantas das vezes essa pessoa, meu Pai, tem até se lamentado. Mas os que confiam no Senhor, serão como os montes de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dará manará managa sobria. Eles não serão abalados. Eles não serão envergonhados. Eles não serão frustrados. Pois que eles se esperam em Ti. Eles depositaram a confiança, a esperança no Teu altar. Serão renovados como águia. Senhor, traz esse renovo nesta manhã. Traz esse renovo nesta madrugada sobre nós. Traz esse renovo nesta madrugada sobre as nossas vidas. Derebará manará manará managa sobria. Meu Deus, nós necessitamos tão somente de Ti. Nós necessitamos tão somente, meu Deus, do Teu favor, da Tua missão. Aleluia. Vem, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Não nos desampares, meu Deus. Não nos abandone, meu Pai. Não nos deixe, meu Pai, ao Léo, meu Pai, a qualquer jeito, meu Pai. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos vencer as causas impossíveis. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nos cobra, Pai. Cobra essa casa com o Teu sangue. Cobra nossa trajetória de vida com o Teu sangue. Livra, Senhor, essa palminha. Livra este casal de ser destruído, de ser a ver o divórcio. Livra, meu Pai, dá o grande livramento da derrota. Livra, meu Pai, essa pessoa dessa causa impossível. Que toda a força maligna seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Restaura essa pessoa. Restaura essa família. Restaura esse lar. Restaura, meu Pai, essa família. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos de poder. Que o Senhor venha guardar essa família em nome de Jesus Cristo. Segura, meu Deus, nas mãos de essa pessoa. Repreenda, meu Pai, todo o espírito maligno. Repreenda, meu Deus, toda a força demoníaca. Repreenda todos os dados de Satanás. Espírito das trevas. Espírito dos vícios. Espírito das drogas. Espírito do alvo. Sai agora desta casa. Sai agora desta família. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de inveja dentro dessa casa. Todo espírito de inveja enviado para esse canal. Para esse casal. Para essa família. Para esse lar. Para essa pessoa. Como fúria do diabo, Senhor. Que seja repreendida toda a fúria de Satanás agora. Meu Deus, alcança essa pessoa. Alcança esta família. Alcança este lar. Que o Senhor venha repreender todo o impedimento, meu Pai. Para que essa pessoa não venha sair vitoriosa. Porque o Senhor deu a vitória a ele. O Senhor já deu a vitória a ela. Então, materializa, Senhor, esse milagre. Em nome de Jesus, joga por terra, meu Pai. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito de doença. Repreenda todo espírito de ódio. Todo espírito de raiva, de ira. Senhor, ajuda a Daramanara Managa sobre essa pessoa. Ajuda, meu Pai, essa criança, esse jovem, esse adolescente. Ajuda essa família, esse casal. Senhor, ajuda, Pai, visitando a todos, ó Pai. Guarda todos, ó Pai. Protege, livra, sela, meu Deus, com o Espírito Santo. Derrama, Daramanara Managa, a Tua bênção sobre cada casa. Derrama, meu Pai, a Tua paz sobre cada casa. Derrama, meu Pai, o Teu livramento sobre cada casa. Derrama, Senhor, a Tua prosperidade sobre cada casa. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus de vitória. O Senhor é Deus de sinais. O Senhor é Deus de maravilhas. Então, vem, Pai, nos proteger, meu Pai. Protege essa vida. Protege nessa madrugada este homem, essa mulher. Meu Deus, protege essa pessoa, meu Pai, dessa coisa, meu Pai, que vem disfarçada, Pai. Aleluia de bem na vida dele, meu Pai. Esse mal, Pai, disfarçado, meu Pai, que o Senhor quebra, que o Senhor conhece. Então, vai repreendendo, meu Pai. Todo o levante de Satanás contra esta família. Toda a inveja, toda a maldição, toda a nuvem negra, todo o espírito maligno, toda a legião de demônios, toda a força satânica, seja repreendido agora. Guarda, Senhor. Segura, Senhor. Aleluia essa casa com as Tuas mãos direitas vitoriosas. Guarda este lar. Derrama a bênção sobre esta pessoa. Derrama o Teu poder sobre esta família. Derrama com o peso da Tua glória. Porque está escrito, que operando o Senhor quem impedirá. meu Deus, nesta manhã, nesta madrugada, meu Deus, arabaramanaramanaga sobra. Repreende os demônios. Cura as enfermidades. Traz à existência aquilo que não existe, meu Pai. Aleluia, meu Pai. Os que estão mortos, meu Pai, espiritualmente, meu Pai. Renova, Pai. Levanta, traz vida, dá vida, renova. Os que estão fracos, espiritualmente. Os que estão desmotivados, espiritualmente. Alegra, Senhor, esta família. Alegra, Senhor, esta casa. Alegra na força do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é tudo que nós temos, meu Pai. O Senhor é tudo que nós precisamos. Que a Tua bênção esteja sobre nós todos os dias. Que a Tua graça nos capacite todos os dias. Que a Tua presença nos renove todos os dias. Que o Senhor esteja em nossas casas, em nossos trabalhos. Que o Senhor esteja com nossa vida espiritual, sentimental, conjugal. Que o Senhor esteja na nossa vida financeira, ministerial, espiritual. Esteja em todos os lados dessa pessoa. À sua frente, à sua retaguarda. Guarda, 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 Senhor. Guarda, segura nossa vida de eliminar a managa sobra. guarda do perigo. Guarda nossa vida da maldade. Nos protege de todo mal, Senhor. Que a Tua bênção esteja conosco, Senhor. Que cada irmão, meu Deus, derrestre ao plácio minédia neste dia, seja revestido com o Teu poder. Seja visitado com o Teu poder. Que cada irmão, cada irmã nesta dia, meu Pai, seja visitado, visitada pela Tua graça. Capacite a todos, restaure a todos, ó Pai. Derrame o Teu poder sobre esta causa impossível, sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada ovelha. Tu és maravilhoso e não existe Deus poderoso como o Senhor. Não existe Deus mais majestoso que o Senhor. Segura nas nossas mãos, derrame a raça hominácea, meu Pai. Guarda o nosso caminho nos protege de todo mal. Que o Senhor, Pai, nos livre de tudo aquilo, meu Deus. Aleluia, que não provém de Ti. Que o Senhor nos esconda, meu Deus, debaixo das Tuas asas. Que o Senhor nos guarde debaixo, meu Pai, do Teu poder. Segura as nossas mãos, meu Pai. Eu confio em Ti. Esse homem confia em Ti. Essa mulher confia em Ti. Esse casal confia em Ti. Nós esperamos em Ti. Nós descansamos em Ti. Para a glória do Pai. Para a glória do Filho. Para a Tua glória. Para a Tua honra. É que eu entrego todas essas causas impossíveis nesta madrugada diante do Teu altar. Guarde a cada um, meu Pai. Aqueles que foram para o trabalho. Aqueles que estão indo para o trabalho. Aqueles que daqui a pouco vão se largar aí do Seu trabalho, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos do Teu poder. Que o Senhor nos livre do perigo, da maldade. Que o Senhor nos cerque, que o Senhor nos odeie. Que a cada dia, meu Pai, o Senhor venha nos cercar com muralhas de fogo, com os Teus anjos de fogo. Meu Deus, se livrando de todo o mal que Satanás quer enviar as Suas setas. Quer nos setar com as Suas lanças, com as Suas setas. Nos esconde debaixo das Tuas asas. Nos guarda, meu Pai. Guarda esta irmã. Guarda este irmão, meu Pai. Aleluia, meu Pai, no Seu trabalho. Livra ele, livra ele. Esconde debaixo da Tua misericórdia. Essa pessoa que daqui a pouco vai para uma clínica, vai para fazer um exame, vai fazer uma cirurgia, vai fazer, meu Pai, vai obter, vai receber o resultado dos Seus exames. Esconda ele, esconda ela debaixo do Teu poder. Esconda debaixo da Tua graça. Que o Senhor capacite essa mulher, que o Senhor capacite este homem, que o Senhor capacite esta família, que o Senhor derrame da bênção, que esteja a Tua bênção sobre cada um. Nós te pedimos a Tua paz, a alegria do Senhor. Nós te pedimos o Teu renovo espiritual. Nós te pedimos a resolução dessa causa impossível. Nós te pedimos sabedoria para resolver. Nós te pedimos que o Senhor, meu Pai, venha nos dar, meu Pai, sabedoria para resolver, para tratarmos os assuntos, os nossos assuntos e os nossos problemas. Nós te pedimos, ó Pai, a graça. E o Senhor coloca a palavra certa na nossa boca quando pedirem a razão da nossa fé. Nós te pedimos a graça que vem do Senhor. Esteja conosco, meu Pai. É para a glória do Pai que pedimos. É para a glória do Filho que pedimos. É para a glória do Espírito Santo, Pai, que o Senhor entre nessa causa impossível. É para a glória de Deus que nós oramos e te pedimos a Tua ajuda nessa causa impossível. Segura em nossas mãos. Segura nas nossas mãos, derramando sobre nós o Teu poder. E toda a graça, Pai, venha, meu Pai, venha ser derramada para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Levante a sua mão junto comigo nessa madrugada e diga assim comigo, Senhor, meu Deus, eu creio na libertação desta causa impossível em nome de Jesus. Eu creio na resolução da minha causa impossível. Amém? E se você concorda, declara aí nos comentários. Eu creio que Deus quebrou todo o mal que estava na minha causa impossível. O Senhor, Ele pode mudar o quadro da sua vida ainda hoje. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Deixa lá no seu coração. Deixa lá que compartilha com amigos, irmãos e familiares convidando para essa corrente de oração. E não esqueça de ideia também se você tem voto, propósito, uma oferta de amor, algo que Deus colocou no seu coração para semear. Não se preocupe com o valor que eu não vou olhar essa questão não. Amém? O que está na descrição dos vídeos é o pix e o número da conta. O que você escolher e nos enviar será abenço para nossas vidas. Que Deus manifeste a sua glória e o seu poder na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Beijo instalado e até o próximo vídeo.